Eu vi que a sua busca pela internet é por uma EcoSport branca. Será que é esse modelo que você está procurando? Aqui na GGVA Veículos tem. Esse modelo é um SE 1.5 automática completa 2019. Para comprar é fácil. Entrada, mais parcelas de R$ 1.199. São carros revisados, com garantia IPVA pago. GGVA Veículos fica na Comendador Wetter 1025, aqui em Sorocaba.